Venha o teu reino, venha o teu governo Flua a cultura que vem do céu Venha o teu reino, venha o teu governo Flua a cultura que vem do céu Te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Vem, te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Vem, te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Vem, te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Vem Então como vocês viram, nós cantamos a primeira parte Fizemos soprano, contralto e tenor Onde divide Agora nós iremos fazer a segunda parte Toma o teu lugar e nós vamos fazer assim Vamos dividir duas vezes E depois vamos fazer a primeira Que é o soprano Depois vamos fazer o contralto Depois o tenor Toma o teu lugar 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 Toma o teu lugar